Como sempre digo, senta que lá vem a história. Então, vocês sabem que aqui na França, a refeição tem todas aquelas etapas, a perroa, a entrada, a prata principal, queijo, sobremesa, café e tal. E a refeição francesa tradicional, ela faz parte do patrimônio da humanidade e tal. Enfim, mas não é essa a questão. Então, eu fui na casa da minha vizinha, ela me convidou, já tinha me chamado. Não é a primeira vez que eu sou convidada. E, enfim, ela estava querendo me animar, pelo que aconteceu com o meu pai, enfim, vocês sabem. E aí, ela fez um quiche de abobrinha e chevo, que estava bem gostoso. Ela foi abrir um vinho, daí ela pegou e falou assim, Ah, se der, que é abrir um vinho rujo, tinto. Enfim, aí ela tinha uma caderneta, tipo um caderno. E aí, eu não entendi por que ela tinha uma adega. Deu por nem mesmo por que você ia anotar todos os vinhos. E era por prateleira. Mas o nome, geralmente a gente fala Itagé, mas era outro nome que estava escrito. Que eu não vou lembrar agora em francês. E ela falou, não, Liana, é porque a gente não pode ficar com a porta aberta, por causa disso, daquilo. E a gente escolhe o vinho já, e aí eu risco. E já fala, tá escrito aqui a posição que ele tá. E aí, quando a gente abre, a gente já, não sei quantas garrafas cabem, mas é grande, né? Daquelas pequenininhas que parecem um frigobarão, é enorme. Tipo, sei lá. E aí, ela foi, tá beleza, e buscou. E daí, depois, ela ficou reclamando pro seu Jean-Marc, que é o marido dela. Que tava ruim, que tinha que ter que tirar do antes. Ou seja, então, você coloca no climatizado mesmo. Você tem que tirar não sei quanto tempo antes pra fazer a refeição. Pra estar na temperatura o vinho. Ok. Aí, a gente só comeu o quiche e salada. E aí, ela perguntou, ah, vocês querem comer queijo? Porque aqui, quando eles comem depois da refeição, como o quiche tinha sido super leve, né? Ainda tinha espaço. Aí, eu falei, tá, beleza, vamos comer queijo. Daí, trouxe os queijos. Vários queijos. Queijo tome que eu amo. Vários queijos de várias regiões. Uma delícia. E comem com pão e tal. E ela começou a reclamar pro Jean-Marc, pro esposo dela. Ai, mas é, agora não tá bom, porque também os queijos são assim. Isso eu já sabia. Eles guardam na geladeira, como a gente. Mais ou menos, porque eles são tipo brie, reblochon, reblochon, acho. E eles têm aquela textura, né? Ele é aquele queijo mole, né? De leite cru, que fala... E aí, eles colocam. E aí, você tem que tirar antes pra ele ficar molinho, sabe? E aí, enfim. Resumindo, eu falei pra elas assim, nossa, vocês franceses são muito complicados, sabe? Os brasileiros são mais do improviso, né? Pelo menos eu, na minha simplicidade, né? No Brasil, a gente come queijo com aperitivo. Mesmo esse queijo, por exemplo, brie, eu comia no Brasil. Eu nunca tirei da geladeira antes, né? Então, assim, eu achei bem interessante. E no trabalho também, a gente já fez um aperrou de final de ano. Ai, era uma preocupação de tirar o queijo três horas antes do aperrou pra poder estar do jeito que tem que ser. Então, enfim, é isso por hoje. E aí, eu acho que tem que ser. E aí, eu acho que tem que ser um aperto. E aí, eu acho que tem que ser um aperto. E aí, eu acho que tem que ser. 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 E aí, eu acho que tem que ser.